Na teologia cristã, você tem o diabo, que é um anjo. Eu brinco dizendo que é um estagiário. Você tem Deus, que é o presidente da empresa. Então, o presidente poderia jogar fora o estagiário. Mas por que não joga? Porque ele foi criado justamente para explicar como o mundo é mau se Deus é bom. Por isso, eu recomendaria ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. A cena central do livro é Deus, Jesus e o diabo num barquinho no lago de Genezaré. E Deus vai informar a Jesus que ele vai ser crucificado, que Deus precisa que ele seja crucificado. Aí Jesus tenta sair de banda de todo lado. Mas aí Deus, não, mas tem, 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 tem. Aí pergunta por quê. Não, é uma pendega que eu tenho com o diabo. Aí o diabo, não seja por isso. A gente pode fazer as pazes aqui. Eu peço perdão, está tudo resolvido. Aí Deus fala, não. Porque se não tiver o diabo, não tem Deus. Quer dizer, Saramago fazendo alta teologia. Aquilo é teologia. O resto é pregação. Isso é teologia. Porque vai no cerne histórico. Não foi um bando de menininhos que inventou o diabo. Não foi um bando de fundamentalista fascista que inventou o diabo. Foram gestores de um sistema. Nós inventamos que Deus é bom. Tem que explicar por que a vida é ruim. Se não explicar, não encaixa a plataforma teológica na matriz. Mas aí qual o problema? Pegaram o modelo persa, porque os fariseus são persas. Então o modelo vai ser persa. Tem um artigo, dois artigos da década de 30. Sumiram com esse artigo. Pegou a palavra fariseu, PRS. A palavra persa, PRS, é a mesma raiz, só mudar a vogal. Então quem lê persa, lê fariseu. E disse que a explicação teológica de que os fariseus saem dos racidim, dos santos, está errada. Na verdade, os fariseus são partido persa da diáspora. São judeus. Com simbiose absoluta com o zoroastrismo, porque estavam na diáspora. E que vêm para Jerusalém e trazem as tradições persas. E aí todas essas doutrinas, ressurreição, diabo, anjo, como de dois grupos diferentes. Os anjos bons com Deus, os anjos maus com o diabo. Juízo final, a condenação dos anjos maus no lago de fogo. Então isso tudo é um pacote. E o diabo é apenas um elemento. No mundo do dia a dia, você bota lá uma bíblia aberta na mesa para o diabo não entrar. Então você lida com uma ponta do sistema. Mas o sistema é completo, porque está todo atrelado. O diabo é a principal explicação para tentar dar coerência a um sistema. Olha a importância dessa figurinha aí. O problema é que você não pode pensar o sistema, porque o sistema não permite ser pensado. Porque se você diz assim, mas peraí, ele não é Deus? Não, o diabo não é um Deus. Ele é um anjo? É. Então Deus está deixando um anjo me machucar? Tá. Então começam os pastores e os teólogos a terem que inventar, porque aí é a invenção da cabeça deles. Explicação para isso. É mistério. Deus permite. Como assim Deus permite? Meus filhos já estão com mais de 30 anos. Digamos que eles fossem filhos pequenos. Aí eu estou vendo alguém fazer maldade. Vou permitir. Gente. Ou seja, é gente que está tão enfiado no sistema que olha na cara de uma pessoa e fala uma asneira para a pessoa para defender o sistema. Porque não tem defesa. Não tem teologia mais mal feita no planeta. Não tem. Do que é a teologia do diabo.